Fala galera, aqui é Fequenob do Opinião Nerd de novo e hoje eu venho falar um pouquinho para vocês sobre a fanpage no Facebook, uma coisa que a gente tem percebido aqui, não fui só eu que percebi, já tiveram algumas pessoas que possuem fanpage no Facebook já falando sobre isso e o Facebook sempre fica modificando a fanpage para forçar as pessoas a comprarem a publicidade do Facebook. Teve o pessoal do Jovem Nerd já falou isso, o escritor lá, o Eduardo Spoh, já falou isso, já postou até na fanpage dele, na página dele pessoal, falando sobre isso e eu até agora não tinha visto na minha fanpage, comecei a ver algumas alterações agora e vou falar um pouquinho delas, entrei aqui na minha página, vocês podem ver, aí o que que nós temos aqui? Eu tenho a minha fanpage, agora o que eles fizeram? Tiraram os likes, ou seja, a gente não consegue mais ver a quantidade de likes, tiraram hoje né, dia 23 do sete, hoje desde amanhã, isso aqui apareceu algumas horas, depois começou a sumir, tanto que quando você vai editar aqui as preferências, se eu chegar aqui e colocar more, manage tabs, ele tá aqui ó, ele vai vir aqui a ordem das tabzinhas aqui em cima, então ele tem aqui essa partezinha de likes, que ele vai para uma estatística aqui de quantas pessoas né, ela tá lá, ele fala aqui a quantidade de likes, só que ele não me mostra mais na minha timeline, que antigamente era o que? Bem aqui na frente, onde mostrava essa quantidade de pessoas, agora não tem mais. E outra coisa que é importantíssima se você faz parte de uma fanpage, qualquer fanpage né, não precisa ser só a minha, qualquer fanpage que você faz parte e que gosta de receber as informações dessa fanpage, não basta mais você só curtir, você tem que vir aqui, curtir né, dar o like e aqui embaixo ó, marcar o Get Notifications, porque se você só curtir a fanpage, tudo que for postado aqui não aparece na sua timeline, ou seja, você não vai receber informação nenhuma dessa fanpage, você deu like na fanpage, mas você não recebe nada dessa fanpage, então é importante que se você quiser receber, como eu tô falando aqui não é da minha fanpage só, é de qualquer fanpage que você tiver aí inscrito, se você quiser receber as informações dessa fanpage, você tem que vir aonde? Aqui no like e marcar Get Notification. Então é isso aí, espero que esse vídeo ajude o pessoal de outras fanpages aí também, que a galera consiga, quem quiser passar esse vídeo aí pra frente né, pro pessoal entender um pouquinho mais como é que funciona isso aí, e até pra alertar os seus próprios usuários né, os seus próprios seguidores e pessoas que dão like na sua fanpage, porque às vezes o cara dá like na fanpage e fala, poxa cara, a fanpage não tá fazendo nada, não tem nada interessante, não sei o que, e na hora que entra, vê uma postagem ou outra e acha que o dele não tá recebendo ou tá sendo tão pouco, tão pouca coisa sendo postada que não aparece na timeline deles, aí o cara vai lá e diz dá o like né, porque acha que a fanpage não tá tendo produção, e na verdade a fanpage tá tendo produção, no meu caso aqui na minha fanpage ela tem produção tanto na fanpage quanto no site né, a gente tem um site que a gente posta no site e faz o compartilhamento aqui na fanpage, então assim, pra não ter essa confusão com as pessoas que estão dando like, é bom que vocês esclareçam isso com os seus usuários. Então pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo, e qualquer coisa faça, nos procure aqui em opiniounerd, que no facebook em facebook, www.facebook.com.com ou no nosso site opiniounerd.com, e nós temos também o nosso podcast que é o OnCast, lá no site você tem lá OnCast, tem os episódios e espero que tenha sido de grande ajuda pra vocês. Um abraço pessoal e curtam aí a nossa fanpage e coloquem o Get Notification tanto na nossa quanto nas fanpages que vocês curtem. Até mais!